Como é feita a correção da redação do Enem, né? Saber como a sua redação é corrigida é muito importante para você entender os motivos da sua nota, muito importante para você compreender o que que, ao ler a sua redação, o corretor busca, né? O que a gente preparou aqui para vocês para te explicar como que funciona, então, a correção da redação, quais são os critérios, base de uma correção, como funciona a articulação, como funciona a metodologia para que essa redação seja corrigida, essa notinha aparece lá no sistema e você fique muito feliz ou, às vezes, fique até muito triste, né? Mas a gente espera que você fique sempre, sempre, sempre muito feliz. Então, vem comigo que eu vou te ajudar hoje a entender como que funciona a correção da redação do Enem. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui da Redação Online. Sempre apareço para vocês em todas as nossas plataformas. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da tal da correção da redação do Enem. Faltam poucos dias aí para a redação do Enem, todo mundo muito ansioso, né? Para descobrir qual vai ser o tema, qual vai ser depois o seu desempenho, como que você vai na redação. E é uma corrida agora há quanto tempo, dá muito tempo de estudar ainda. A gente vai deixar aqui para vocês embaixo a nossa plataforma de correção de redação. O Redação Online Corrige a sua redação, né? Tem vários pacotes muito legais. É a maior plataforma hoje de correção de redação. Então, depois você dá uma acessadinha aqui e vê se faz muito sentido para você ter a sua redação corrigida e faz, né? Porque a gente consegue apontar, inclusive, corretores que desempenham lá no Enem as suas correções também, tá? Enquanto isso, claro, deixa o seu like, ativa a notificação, fica por dentro do canal e eu apareço sempre aqui. Estou sempre aqui incomodando vocês com uma dica nova. E para a gente pensar hoje, então, essa tal da correção da redação, eu quero que primeiro você entenda assim, né? A redação não é corrigida por uma única pessoa, tá? Ela é corrigida por mais de um corretor, que são treinados, que acompanham a cartilha, que tem toda a formação pela banca para poder corrigir dentro das competências que estão lá no edital, né? Muita gente não lê o edital, mas existe lá dentro do edital as competências bem bonitinhas para você ter a sua redação corrigida como ela vai seguir ali na correção. Dentro dessas correções, claro que dentro do edital vão aparecer todas as cinco competências base, porque as cinco competências base, elas, na verdade, conseguem corrigir quase que qualquer texto, né? Por quê? O que a gente precisa ter num texto? Boa escrita, boa articulação, conectores, ortografia correta, coesão, coerência, fazer sentido, intervir, tá? E mais do que uma pessoa faz a sua correção, né? Para começar, a gente tem dois corretores. Eles leem e é feito a média dessa correção, se não tiver uma grande diferença ali, mais de 80, né, em cada uma das competências avaliadas, tá? Então, a gente já tem duas pessoas para garantir que a nota foi a mesma, que é treinada ou muito próxima e é efeito a média. Quando dá muita diferença, tem um terceiro corretor para a gente continuar em fazer a média. Então, é muito seguro o sistema de avaliação porque ele não tem identificação. Lembra que quem se identifica em qualquer concurso público tem a nota zerada, sem qualquer um, tá? Enem, vestibulares, concursos, qualquer um. Tem a nota zerada, se você fizer uma florzinha, vai contar a identificação. Qualquer marca ali na escrita que possa parecer uma identificação, você, well, well, está fora, né? E aí, a gente, é bem importante a gente dar uma olhadinha e recapitular assim, ó. O que que um corretor avalia quando ele lê, né? E por que algumas coisas são descontadas? Por que que, poxa, uma redação, às vezes com um erro de português, ainda assim alcança a nota máxima, tá? Porque, primeiro, primeiro a gente vai avaliar um, né? Fator um, que é demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Ou se escrever corretamente, vai olhar a ortografia ali, tá? Então, num texto de 30 linhas, que é a base, se você errou um acento, uma letra numa palavra, realmente dá pra gente passar um paninho ali e não desconta ponto, tá? A segunda, então, a primeira coisa que o corretor vai fazer sempre, ele vai olhar e vai dizer assim, ok, não errou. Ou errou pouco, tá? Então, nota, subiu. Não é uma competência difícil de alcançar a nota máxima, tá? Não é uma competência difícil, não tá entre as mais difíceis de alcançar. Pelo contrário, era pra ser a chuchuzinha, aquela que a gente mata, né? A dois, a dois vai dizer, já começa a complicar um pouquinho, né? Vai dizer que precisa compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e em prosa. Então, aqui vem compreensão e as várias áreas de conhecimento. Sabe quando aparece pra você lá, assim, conteúdo? É isso, né? Conteúdo, poxa, eu entendi, eu entendi a proposta, eu apliquei várias áreas do conhecimento, tá? Eu tenho, e eu ainda desenvolvi isso em texto, dissertativo e argumentativo. Então, o corretor vai olhar e vai dizer assim, poxa, o cara, de fato, ele compreendeu, ele não fugiu do tema ou não tangenciou, ele aplicou. Sabe aquela importância dos repertórios? É aqui, é o conteúdo. Pode aparecer só com a palavra conteúdo, tá? Se o professor pode ir lá e corrigir só pra falar, faltou conteúdo. O que faltou? Compreensão e aplicação. E aí o corretor faz esse panorama pra você. Quando ele olha o item 3 dele, e ele vai nessa, vai batendo 1, 2 e 3, ele olha e diz assim, Se liga um pouquinho junto com a 2 ali, que é o que você selecionou pra utilizar? Como que você vai se posicionar? Qual vai ser o seu tópico frasal e a prova dele na sequência? Então, é você, mais uma vez, colocar conteúdo bem selecionado pra dentro da sua redação. E aí vem o 4. O 4 é articulador, né? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Então, você conseguiu. Fez o verbo correto? Usou corretamente o verbal? Usou as vírgulas? Usou os conectivos? Mostrou esse domínio articulador? Aumenta a sua nota. E por fim, 5, que é intervir. Que é você sempre ter um problema social e conseguir intervir. Por que muita gente perde ponto nessa última competência? Sempre. Não usa um meio, aparentemente, que dá certo no mundo real, né? Fantasia demais, não soluciona, não acha quem, como, porquê, finalidade, tá? Não faz todos os aspectos. E aí o corretor olha e fala, Olha, infelizmente, irmão, não vai dar de subir a sua nota, né? Por quê? Porque eu preciso de uma coisa mais assertiva. Eu preciso entender de onde vai sair esse dinheiro. Preciso entender como vai ser feita essa ação. Preciso entender essa conscientização. Que, muitas vezes, está na cabeça do cidadão, mas não está aplicada na redação. Então, é muito importante, porque você precisa aplicar corretamente aquilo que você pensa. Tem que ser uma proposta que dê certo. Então, um candidato, não adianta um candidato falar para você hoje que ele vai zerar os impostos no Brasil, porque não vai conseguir sustentar e pagar a máquina, tá? A máquina pública. Então, pensa assim, na redação eu preciso propor algo que tenha como acontecer, para a minha redação não ser zerada, né? E aí a gente tem outros itens, claro, que são bem importantes aí, que o corretor vai zerar se descobrir na sua redação, né? Bom, se você fugir do tema, se você tangenciar, se você não escrever a caneta, né? Então, são vários pontos, assim, se você se identificar, se você ferir os direitos humanos, tá? Tudo isso vem a zerar a sua redação. Ah, eu passei a borda, Shai. Quando eu passo? Estou aqui escrevendo, né? E eu passei da borda. O que acontece com essa palavra que passou da borda? Ela não vai ser lida, né? Vai ser... Ah, eu estava lá escrevendo... Ex-cola, aí eu escrevi ex... Aí o ex ficou dentro da folha e o cola ficou fora. Vai ser só considerada a palavra ex. Esse ex não vai dizer nada, vai perder coesão, coerência, articular, vai perder ponto em tudo, tá? Então, o problema... Ah, mas custava ele ler? Ele não pode ler e ele não vai ler. Puxa, eu escrevi 31 linhas. Vou ser zerado? Não vai ser zerado, mas ele não vai ler a última linha. Você vai perder pontuação também. Coesão, coerência, até já ficar falho, tá? Cópia dos textos motivadores também. Olhou e tem cópia do texto motivador zero. Você pode parafrasear. Você pode... Segundo o IBGE, vai que lá traz uma tabela do IBGE, um gráfico. Ah, segundo o IBGE, olha a fonte, cita. Mas não copia, tá? Não copia nada que for colocado, porque senão você, infelizmente, vai ter que esperar o próximo, né? Próxima chance para ter sua redação corrigida. Ok? Combinado? Então é isso. Sua redação é corrigida muito rápido. Enquanto nós estávamos aqui assistindo esse vídeo de quase 10 minutos, muitas e muitas e muitas correções foram corrigidas, porque o corretor corrige essa redação bem rapidinho. Então são vários pontos que ele vai olhando, analisando, e você precisa entregar para ele aquilo que ele quer ler. Acessa a playlist aqui, assiste todos os vídeos e fica por dentro, porque tem muita dica boa para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.